Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi gente, esse vídeo é uma resenha do Monange, desse creminho aqui, é uma máscara de hidratação. Meu cabelo não tá lá essas coisas hoje porque amanhã eu já vou lavar, então ele tá já pré-sujo, entendeu? Mas enfim, esse creminho é um creminho de tratamento Monange. Gente, é super baratinha essa máscara. Até tá nos meus vídeos de baratinhos, sabe? Custa menos de 5 reais. Eu paguei, achei 4,80 e pouco. Menos de 5 reais custa. Ele é o rosa, né, porque é low pool. Então é esse rosinha que não tem parabeno, não tem nenhuma química forte. Mas se eu não me engano, também tem uns outros, acho que se eu não me engano, verde também ele é low pool, mas eu nunca provei. Esse aqui na verdade é o primeiro Monange dessa linha assim que eu provo. Ele é extrato de oliva, hidratação. No cronograma ele serve pra hidratação mesmo, né? No cronograma é assim que eu usava, com hidratação, creme de hidratação. Ai, ele tem um cheiro maravilhoso. Eu adoro o cheiro desse creme. É sério, eu adoro o cheiro dessa máscara. Nossa, me lembra a minha pré-adolescência barra adolescência. Eu lembro que tinha um creme que eu usava, não me lembro a marca, não me lembro nada, mas tinha mais ou menos esse cheiro. Na verdade, esse cheiro aqui é melhor do que a desse creme que eu usava. Mas me faz me lembrar aquele meu creme de antigamente, sabe? Nossa, era muito bom. Gente, muito bom. Enfim, o cheiro é maravilhoso. É R$4,80, gente. É baratíssimo. Assim, não dá uma... Uau! Super ultra hidratação, entendeu? Tipo assim, fica macio, fica gostoso o cabelo. Eu acho assim, eu gosto de ter, eu particularmente gosto de ter... Eu faço cronograma, né? Então, faço nutrição, hidratação e reconstrução. Eu gosto de ter sempre dois cremes, duas máscaras pra cada um. Duas máscaras de hidratação, duas máscaras de nutrição e duas máscaras de reconstrução. E eu gosto de revezar, né? Usa uma uma vez e outra na outra vez. Uma uma vez e outra na outra vez. Porque tem aquele negócio que o cabelo acostuma, né? Com a química e acaba não dando o resultado que deveria quando o cabelo já tá muito acostumado com aquela química. Então, assim, eu acho uma máscara de hidratação excelente, gente. O preço é absurdo de bom. Então, assim, sabe? O preço é ótimo. Então, isso levando em consideração também. Mas, assim, não é uma hidratação, assim, tipo, super ultra top. Você vai ver que, né? Você tem que depois passar um levinho, passar aí um olhinho também pra dar uma... Mas, te digo, é melhor do que muitos cremes que eu já usei, mais caros. Bem mais caros. Então, assim, eu recomendo demais. Eu gosto. Acho uma hidratação bem básica e que dá tudo que o cabelo precisa. É... E é isso. Fica o cabelo macio, gostoso, sedoso. Não deixa muito frizz. Eu sempre tenho frizz depois de uma lavada de cabelo. Sempre dá frizz. Independente do creme que eu uso. É... Mas tem cremes que dão mais e cremes que dão menos. Esse creme é um creme que dá menos frizz, sabe? Ele fica macio, fica leve, fica cheiroso, fica gostoso. Então, assim, gente... E por R$4,80, vamos falar bem a verdade. Nossa! Né? Porque, meu, é um creme de cabelo que dura. Dura super bem. Eu acho que eu já tô com ele faz dois meses. Porque, na verdade, eu faço uma vez por semana só a hidratação. Então, acho que até menos, na verdade. Uma vez a cada duas semanas eu faço a hidratação. Então, assim, pra mim tá durando já... Já tá indo pro terceiro mês já. Um potinho desse, porque é pequeno, né? Que tem 300 gramas, você vê. Ele não tem sal. E, gente, é muito bom. Sabe? É muito bom. Eu recomendo pra caramba. E, assim, não sei a outra linha. Não sei o restante, né? Porque tem um verde. Tem um preto também, parece. Não sei. Não usei os outros. Esse é o primeiro. Mas, assim, amei. Recomendo. E deixou meu cabelo leve, gostoso, cheiroso. O macio. Então, assim, na parte de hidratação, é muito bacana. Eu, foi o que eu falei. Eu gosto de ter um segundo sempre, sabe? Pra revezar. Uma hidratação eu uso esse, outra hidratação. Esses meses que passou, eu tava sem o segundo de hidratação. Eu só tava com esse. Agora eu já comprei um outro. Mas eu só tava com esse e só tava usando esse. E te digo, faz uma maravilha. Sabe? Mesmo que você só tenha ele pra fazer a hidratação. Gente, ainda assim é maravilhoso. Você vai sentir um aspecto no cabelo muito mais saudável, muito melhor. Então, assim, recomendo. Tá? É essa a resenha. E espero que vocês tenham gostado. E é isso. Se vocês não se inscreveram no canal, não esquecem de se inscrever. Aqui embaixo. Em algum lugar daqui. E é isso, gente. Obrigada por assistir esse vídeo. E até o próximo vídeo. Tá? Beijo. Tchau. Esse é o canal da Karine Ribeiro.